Item 6, processo 48.500, 574, 2014, 87. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, com vigência a partir de 30 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. O contrato de permissão nº 41, 2010, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de permissão da Cooperativa Regional de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, Crerau, a data de 30 de junho de 2014, com uma data em que se processaria a primeira revisão tarifária periódica. Com o estabelecimento da metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, em 5 de março de 2013, devido ao submodo 8.1 do PRORETE, e considerando as alterações metodológicas estabelecidas por essa diretoria, em 11 de junho de 2013, dá-se início ao processo de revisão tarifária da Crerau. A SRE e a SFF solicitaram informações à Crerau para subsidiar o cálculo da revisão tarifária dessa permissionária, notadamente referente aos ativos de distribuição, à extensão de rede e ao número de consumidores. Depois das informações recebidas da Crerau e dos dados fornecidos pela SRD, a SRE produziu a nota técnica 138-2014, em 15 de abril de 2014, que detalha a proposta de revisão tarifária da permissionária se submetida à audiência pública. Com relação ao reposicionamento tarifário e efeito médio para os consumidores cativos, o reposicionamento tarifário envolve a redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato e permissão, o que se dá por meio do ajuste das tarifas homologadas no último movimento tarifário, considerando a relação entre a receita requerida e a verificada. Nesse sentido, a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com retorno adequado para o capital prudentemente investido. Tal receita é composta pela soma da parcela A e parcela B, conforme detalhado mais adiante. De acordo com a nota técnica 138, o reposicionamento tarifário com o componente financeiro é de 4,34%. Com relação à parcela A, os custos representam 25,84% da receita econômica da permissionária. O aumento desses custos corresponde a 7,73%, total de 4,34%, que compõe o índice de recomposição tarifária com o financeiro da Cleral, uma vez que houve queda na parcela B. Dentre os custos que compõem a parcela A, destaca-se a variação do transporte de energia, correspondendo a um efeito tarifário médio de 5,33% na composição do IRT de 2014. Tal efeito decorre da mudança de metodologia de cálculo, dos descontos a que as cooperativas de distribuição de energia têm direito. Metodologia é estabelecida no submódulo 8.1 do PRORETE. Cabe destacar que, no tocante à demanda, que também foram estabelecidas novas tarifas de ponta e fora ponta, sendo que, até o presente processo tarifário, tal custo sempre havia sido precificado por uma tarifa única. O desconto é definido a partir da aplicação das tarifas da principal concessionária supridora do mercado da permissionária, permitindo a apuração de uma receita de referência de comparação. A despesa com o transporte de energia da permissionária receberá até 70% do desconto, de forma que a receita requerida da permissionária convirja para o patamar equivalente a 110% da receita de referência de comparação. A aplicação de tal metodologia para a Creral resultou em um desconto sobre a TUSI a ser paga pela permissionária a favor da supridora RGE de 70%. Como o percentual de desconto calculado é inferior ao que se tinha nas tarifas de suprimento estabelecidas no momento da regularização da permissionária, o resultado é um aumento do custo de transporte da energia, razão pela qual a variação dos custos de transporte impactou significativamente o atual reajuste. No que tange as tarifas de energia, em conformidade com a resolução 206, com o submódulo 8.1 do PRORETO, a avaloração dos custos de aquisição de energia se deu a partir da tarifa de suprimento definida do processo de revisão tarifária de 2013, sobre o qual se aplicou os índices de descontos definidos no processo de regularização, o qual deverá ser preservado até o segundo ciclo de revisão tarifária. Com relação às perdas na distribuição, esse limite de perda regulatória admissível é um valor fixo definido para todo o ciclo de revisão tarifária, obtido com base no histórico das perdas de energia verificadas e na avaliação das perdas de energia da permissionária. A avaliação das perdas de energia pode ser realizada através da aplicação de um procedimento simplificado, utilizando-se os valores de referência de perdas somadas às perdas do sistema de alta tensão, ou através da aplicação da metodologia de cálculo das perdas de distribuição, conforme estabelecido no módulo 7 do PRORETO, do PRODIST. As perdas globais da Cleral de 9,62% foram definidas a partir do valor de referências regulatórias para o período de 2013 a janeiro de 2014, tendo em vista que esse valor é o menor que o mínimo montante histórico de perdas na distribuição enviada pela permissionária para o SAMP. Com relação à parcela B, compreendo os custos relativos à atividade de distribuição de energia elétrica, tratam-se basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação dos investimentos feitos, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORETO, conforme a Resolução 537. A parcela B resultou em R$ 8.571.576,73, cujos componentes estão detalhados na tabela a seguir. De tal valor, frente à parcela B, do último movimento tarifário, implica a necessidade de queda da mesma no percentual de menos 4,26%. Como a parcela B original foi resultante do método simplificado do Sincor, não é possível comparar as variações dos componentes da mesma. Em relação aos componentes financeiros, ao ERT econômico, foram adicionados e subtraídos os componentes financeiros devidos no total de menos 0,56%, resultando em um percentual final de 4,34% para a revisão tarifária anual de 2014 da permissionária. Dentro dos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaca-se o PIS e a COFINS sobre a custo da energia, neutralidade e compensação do DIC e FIC. Com relação ao fator X, nesse primeiro ciclo de revisões, dois componentes de fator X são definidos no momento da revisão tarifária. O componente que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição e o componente de trajetória de eficiência dos custos operacionários. O componente PD tem como objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade da distribuidora na revisão tarifária da experiência missionária. O valor do componente PD é de 1,15%. O componente T do fator X tem por objetivo estabelecer uma trajetória da definição da parcela B. Quando a variação da parcela B da revisão em relação à parcela B do processo tarifário for superior a mais ou menos 30%, aplicam-se a esse limite e o restante da variação é considerado por meio do componente T limitado a mais ou menos 4%. O valor do componente T a ser considerado no processo tarifário é de 0%. Dessa forma, o valor do fator X a ser considerado no processo tarifário da Cleral é de 1,15%. Com relação à revisão tarifária, o resultado da tabela a seguir demonstra os valores de cada um dos itens da receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente do reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da revisão que define as tarifas de referência entre julho de 2014 e julho de 2015. O reposicionamento tarifário econômico resultará em 4,28%, adivindo da variação da parcela A de 40,25% e da parcela B de menos 4,26%, somado os componentes financeiros de 0,6%, o reposicionamento passará a ser de 4,34%. O gráfico 1 mostra as variações da parcela B em todos os processos tarifários de 2013, reajuste anual de 2014 e o resultado da revisão tarifária de 2014. O gráfico 2 demonstra a proporção observada entre a parcela A e a parcela B na receita requerida no reajuste tarifário de 2013 e a revisão tarifária. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.000574, barra 2014, dígito 87, voto pela abertura de audiência pública, no período de 24 de abril de 2014 e 24 de maio de 2014, por intercâmbio documental, convisto a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária periódica da Cleral, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, bem como para o estabelecimento de parâmetros de perdas para o período de 2014 a 2017. É o voto. Em discussão. Srs. diretores, nesse processo aqui da cooperativa do Alto Uruguai, abertura de audiência pública, quando estamos definindo o reposicionamento tarifário. E ao se definir o reposicionamento tarifário, então, no processo de revisão das cooperativas, além de se buscar alterar as tarifas para os consumidores em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro, registro novamente que um dos principais pontos é definir o desconto no uso do sistema de distribuição das supridores. E no caso da cooperativa do Alto Uruguai, ao contrário da cooperativa anterior, hoje tem um bloco grande aqui de cooperativas na pauta, são 11 processos. Nesse caso, nós temos uma proposta que está indo ao escrutínio da sociedade de reposicionamento positivo. Então, diante de um reposicionamento positivo, para se evitar um impacto tarifário excessivo para os consumidores da cooperativa do Alto Uruguai, o estabelecimento do desconto do fio, nesse caso, ao contrário do caso da Ceral, o item anterior, ele foi utilizado no seu patamar máximo, que é de 70%. E como registra o diretor Reive, no parágrafo 11 de seu voto, mesmo aplicado o patamar máximo que definimos como regra no processo tarifário, mesmo assim, esse desconto ainda é inferior ao que a cooperativa praticava no momento de sua regularização. E isso contribui com que a tarifa do fio se eleve nesse processo para o consumidor. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, no período de 24 de abril a 24 de maio de 2014, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária e periódica da Creral, a vigorar a partir de 30 de junho de 2014, bem como para o estabelecimento do parâmetro de pesos para o período de 2014 a 2017. Próximo item. Próximo item. Obrigado.